A gente se chama a morada com a cara passada Ninguém é animada para o louco jogar Sempre nunca pega a noção a posição Pela parte a pé existe uma colocação É o dar as meninas aqui no Arraial Todo dia uma resenha tão especial É o dar as meninas aqui no Arraial A saudade é grande, mas os mal são mais Mas os mal são mais É difícil esquecer o que vivemos aqui A gente vai conversar todas as horas sem dormir Podemos e corremos com muita diversão Arraial é um lugar que bate o coração É o dar as meninas aqui no Arraial O show do dia mais resenha tão especial É o dar as meninas aqui no Arraial A saudade é grande, mas os mal são mais Mas os mal são mais É o dar as meninas aqui no Arraial A gente vai conversar todas as funções Obrigado.